A audiência pública foi realizada no Auditório do Largo da Liberdade, em Pato Branco. Participaram representantes do IAT, o Instituto Água e Terra, da Copel, e agricultores que terão as terras impactadas pela obra. A audiência também foi transmitida pela internet. Foram apresentados estudos e relatórios sobre o impacto ambiental da obra no Rio Chopin, entre Pato Branco e Coronel Vivida. Nessa fase é apresentado todo o estudo, o EIA e o RIMA, realizado pela empresa contratada pela Copel, que ia apresentando todas as etapas dessa fase de licenciamento. Inclusive, os impactos, áreas alagadas, a posição da usina, e explicando para a população e comunidade afetada quais são os procedimentos e para a regularização e viabilização desse empreendimento. A usina hidrelétrica Salto Grande está orçada em 420 milhões de reais. O prazo da construção é de 36 meses. Posteriormente à aprovação dessa fase, a obtenção da licença prévia, a Copel terá autorização para participar de um leilão de energia nova, que é realizado pela ANEL. Esse leilão de energia nova, ele possibilita a Copel botar esse empreendimento como um dos empreendimentos de geração de energia para os próximos anos, para a população brasileira. De acordo com a Copel, a obra vai gerar mil empregos diretos e 1.200 indiretos. Uma nova audiência pública está programada para acontecer nesta quinta-feira no município de Coronel Vivida. Será na Câmara de Vereadores a partir das 7 horas da noite. Ela é uma usina de pequeno porte. Ela não está enquadrada como uma usina de grande porte, que é levada a leilão, e também ela não se enquadra como uma pequena central hidrelétrica, uma PCH. A capacidade de geração de energia da UHE Salto Grande é de 49 megas.